Hoje vamos apresentar para vocês algumas das medidas de segurança que o Amaral Costa implementou em resposta à pandemia. As faixas de segurança garantem a distância recomendada entre os pacientes e colaboradores. Os pontos de higienização das mãos asseguram que ao entrar e sair, você possa garantir a sua limpeza. A sinalização visual das unidades também facilita a localização e a menor interação entre pessoas. E todos os nossos colaboradores utilizam EPIs de segurança de acordo com as boas práticas. Por hoje é só. Para acompanhar nossas notícias cotidianas, acesse nossas redes sociais.